No sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início ao ofício de Nossa Senhora da Conceição. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, que tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que destruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, e Senhor dos meus lábios, vinde, ó Deus, o meu auxílio, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendice os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendice os vós entre as mulheres, 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 bendice a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que reclamemos a hoje. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que seja um digno das promessas de Cristo. Amém. Deus o salve, Virgem filha de Deus, Pai, Deus o salve, Virgem filha de Deus, Pai. Deus o salve, Virgem mãe de Deus, Filho, Deus o salve, Virgem mãe de Deus, Filho, Deus o salve, Virgem esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem filha de Deus, Espírito Santo. Deus o salve, Virgem filha da Santíssima Trindade. Deus o salve, Virgem filha da Santíssima Trindade. Agora lábios meu dizer anunciar Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que Ele é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus o salve, Virgem, Senhora do Mundo Rainha do céu e das Virgem, Virgem Estrela da manhã, Deus o salve cheia De graça divina, formosa e louçã Vai prestar, Senhora, em favor do mundo Pois vós reconhece como defensora Deus nos nomeou desde a eternidade Para a Mãe do Velho com a qual criou Terra, Mãe e Céu e vós escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus os escolheu e já muito dante Em seu tabernáculo mora da Lideu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vossos peitos os clamores Oração de Santa Maria, Rainha do céu Mãe de nosso Senhor Jesus, Filho e Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparai nem desprezai Ponte, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai em vossa amada o filho perdão de todos os meus pecados Para quem que agora venera com devoção De vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança O merecedor vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que compara o Espírito Santo Viva e reina para sempre, amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho amor também Que é um só Deus, nem pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus nos salve, mesa para Deus ornada Coluna sagrada, de grande firmeza Casa dedicada, a Deus sempre eterno Sempre preservada, Virgem do pecado Antes que nascida, roxa e virgem santa No ventre ditoso, Diana concebida Sois mãe criadora dos mortais viventes Sois dos santos, porta dos anjos, senhora Sois forte esquadrão contra o inimigo Estrela de Jacó, refúgio dos cristãos A Virgem criou, Deus no Espírito Santo E todas suas obras com ela ornou Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha do Céu Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que além de me desprezais Põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho, perdão de todos os meus pecados Para aquele que agora veneno por devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo desprezamento de vosso benedicto Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e liga para sempre Amém Seja o meu favor E de soberano Livra-me do inimigo Com vosso favor Glória seja ao Pai E ao Filho, amor também Que eu salvei Vem pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salvei trono No gran salão Arta do concerto Pelo de Gedeão Viris do céu clara Saça da visão Palma de sanção Por essente A qual escolher Para ser mãe sua E de vós Para ser O Filho de Deus Assim vos livrou O campo original De nenhum pecado Ainda o sinal Vós que habitais Nas alturas Vem de vosso trono Sabe as nuvens curas Ouvir Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desaparais nem desprezais Conte, Senhor, em mim os anos de vossa piedade E alcançai de vosso amado o fim do perdão de todos os meus pecados Para que o que agora venera pela emoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereza da outra vida alcançada, lembra da bem-aventurança Pelo merecimento de vossa bendita o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai, o Espírito Santo, vive reina para sempre, amém Seja em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que Ele é um só Deus em pessoas três Agora e sempre, agora e sempre, amém Deus vos salve, Virgem da trindade e templo Alegria dos anjos, da pureza exemplo Que alegres os tristes com vossa clemência Horto de deleite e fama e paciência Sois terra bendita e sacerdotal Sois da castidade, símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça, virgem singular Qual liro cheiroso, entre as minhas doura Tal sois vós, Senhora, entre as criaturas Ouvem, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração, Santa Maria, Rainha do Céu Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que além de um pecador desamparai-me e desprezai Põe, Senhor, em meus olhos de vós a piedade Alcançar-me do vosso amado, filho, o perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção A vossa santa imaculada concessão Mereço na outra vida alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecer de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai, o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Amém Deus do salto cidade de torres guardecida De Davi com armas bem fortalecida E suma a caridade sempre abraçada Do dragão a força foi por voz prostrada Ó mulher tão forte, invicta Judite Que vos alertaste, o sumo Davi Do Egito curador, de Raquel nasceu O mundo salvador, Maria no mundo deu Toda é formosa, minha companheira Nela não há mágoa da culpa a primeira Ouve, Mãe de Deus, minha oração Troca em vosso peito os clamores meus Oração de Santa Maria, rainha do céu Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparai Nem desprezai Onde, Senhor, em meus olhos De vossa piedade E alcançai-me, vos amado Filho, perdão de todos os meus pecados Para aquele que agora venero com devoção Vossa santa, imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da minha aventurança Por merecer de vós, benitíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que compaia o Espírito Santo Vive reina para sempre, amém Seja em meu favor Virgem soberana E trai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus busca o relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Ao verbo encarnado Para que o homem suba Assuma as alturas Desce Deus no céu Para as criaturas Bons raímos claros No sol da justiça Resplandece a Virgem Dando ao sol Dando ao sol Proviça Dois milho formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os séculos errados Vós alumbiais Quiseste nascer Só o tão fecundo E como com nuvens Cobre-se o mundo Cobre Mãe de Deus Minha oração Toque em braços Peito Busca amores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a mim o pecador Desamparais Nem desprezais Onde, Senhor, em mim Os olhos de Vossa Piedade E alcançai De Vosso amado Filho Evelã De todos os meus Pecados Para que Eu que agora Vender com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Vereça na outra vida Alcançar o tempo Da bem-aventurança Pelo merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que compara O Espírito Santo Vive Que reina Para sempre Amém 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 Virgem Virgem Que a sua ira Se a partir de nós Seja em meu favor Seja em meu favor Virgem Soberana Vibra-me do inimigo Com vosso valor Com vosso valor Glória Seja o Pai Ao Filho Ao Filho Amém Amém Que eu Só Deus Em pessoas Tês Agora e sempre E sem fim Amém Deus Amém Deus o salve Virgem Mãe Imaculada Rainha de Clemência De estrelas Coroadas Vós Assina Os anjos Sois purificada De Deus A mão direita Estás de Ouro Nada Vós Mãe de graça Mereçamos Ver A Deus Nas alturas Com todo Prazer Pois Sois esperança Dos pobres errantes E seguro Porto Aos navegantes Estrela Do mar E saúde Certa Em porta Que estás Para o céu Aberta É óleo Derramado Virgem Vosso nome E os Servos Vossos Usam Sempre Amado Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vossos Peitos Os Clamores Meus Coração De Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponte Senhor Em mim Os olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Por Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho De Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém O Rio Te Oferecemos A Vos Te Enfia Estas Orações Para Que Nossa Guia Vá Jesus Adiante E Na Agonia Vós Nos Animeis Oh Doce Maria Amém Amém Amém